Olá, boa tarde! Maduzinha renovada. Cabelinho voltou que era para ser. Meu marido não deixou de jeito nenhum cortar do jeito que eu queria. Então, o jeito foi dar um retoque e pintar. É desse jeito. É desse jeito que Madu é. É desse jeito que Madu é. Madu é isso aí. Madu é isso aí. E aí por diante, né, minha gente? Aí dei um... Eu mesmo dei um retoque aqui. Tá aqui a máquina pra ninguém achar que eu estou mentindo. Levantei a carapuça, botei esse elástico aqui segurando, rapei embaixo. Rapei e dei o meu retoque, pintei. Olha, tô aqui. Porque hoje hoje tá frio e eu não aguentava mais aquele cabelo. Ou eu cortava no zero ou eu dava um jeito. E dei um jeito. Acho que tá bonitinho. É isso. É isso que eu tenho pra hoje. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu já falei aqui da Janaína, né? Janaína nordestina, lá do Piauí. Lá de Esperantina. A Janaína, eu assisti há pouco tempo, tem um vídeo dela. É a mulherada tonta trabalhando na casa de farinha, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu fiquei pensando, porque todas as vezes que a Janaína vai fazer farinha, eu me lembro de quem, minha gente? De quem? Pois é. Pois é. Dela mesma. Que ia lá pra Janaína fazer farinha, ajudar na farinha. Ia fazer farofa no outro lugar. E ó, e vai, pai. Olha, diz que, olha, pelo que eu tô sabendo, a farofeira já não tá mais aguentando os enteado. Enteado, né? Fio do marido é enteado, né? Pois é. Diz que tá porra aqui. Gente, eu não digo é nada. Eu não digo é nada. Vou esperar pela ensina dos próximos capítulos. Só sei dizer que, pra algumas pessoas, a farofeira já andou dizendo que não está mais aguentando aquele enteado. Sou muito mal educado, sou muito comilão, sou muito bagunceiro e etc e tal. Estou mentindo? Eu adivinho. Eu tenho minha bola de cristal. É isso aí. Janaína, olha, não dê mais carona pra quem queira fazer farinha de noite. Porque senão, minha filha, quem vai pegar a fama é você, por ocuviteira. E é isso. Gente, voltando lá pro Severo, né? Muitas escritas nossas, muitos brilhantes e brilhantinas, vieram aqui e disseram o seguinte, Madu, olha como é estranho, Madu. A Lucinha já faz mais de ano que está na Rainha Isabel. Severo nunca veio, nunca quis vir, nunca quis nem saber. A filha, o genro, já vieram e ele, né? Por quê? Agora sim. Por quê? O irmão da Lucinha veio embora, lá pra gameleira, e Severinho veio atrás. Gente, é um caso de pensar. Olha, ontem, eu assim, o meu pensamento andou flutuando e vocês captaram minha mensagem, né? Fiquei pensando, estranho. Outra coisa, eu não sabia, não sabia, meus brilhantes, minhas brilhantinas. Foi que disseram, Madu, esse irmão da Lucinha já veio embora de São Paulo e alugou aquela casa bonita que eu disse que não sabia de quem era. Até teve uma criatura aí que disse que eu tinha que me atualizar. Minha filha, é que é tanta revolução dentro deste YouTube que a gente não sabe se corre pra lá, se corre pra cá, se vai pra ali, se vai pra... É assim, é um tumulto. Mas, afinal de contas, eu aceito tudo, eu leio tudo que vocês botam pra mim. Então, algumas brilhantinas disseram, Madu, já faz dias que ele tá lá na gameleira. Ele é viúvo, né? E vem embora de São Paulo pra lá. Mas é muito estranho. É muito estranho, né? Ele vem embora e logo, logo, Severinho veio visitar o cunhado. Aí me chega na casa, porque se ele estava em gameleira e veio com Lourinho... Lourinho. Qual o apelidinho? Lourinho, né? E a Lucinha, naquela de atriz... Ah, mas que novidade! Uh, mas que novidade o cara chegou, olha. Parecia assim que não tinha ninguém ali, né? Nem boa noite deu. Ai, mas não vai me dar boa noite? Ah, tá, boa noite. Gente, que horror. Olha, eu fiquei assim, ó. Não, é pra matar, né? Então, gente, aí eu fiquei pensando. E minhas brilhantes, minhas brilhantinas, minhas cheirosas, tudo alertando. Madu, olha, aquilo que tu pensou é mais ou menos... Porque mais de ano que Lucinha Rocha. Quase dois anos, Lucinha Rocha. Na Rainha Isabel. Severinho nunca apareceu. Aí o irmão da Lucinha Rocha, quando eu vim embora, eu, gente, eu falei pra vocês. Olha, meus pensamentos. Olha, eu não quero falar nada. Porque a gente fala as coisas aqui. Aí já dizia assim, é processo. Deus me lembra. Ai, Maria. E é isso aí. Né? Gente, ontem eu tive na live da Franciele Colatino e do Diego. Gente, que live maravilhosa. Que live divertida. Que live, assim, espetacular. O melhor que o Diego. O Diego, esposa da Franciele, disse o seguinte. Tem muita gente que a Madu Prado bota comentários e não leem. Mas eu leio, porque eu gosto muito da Madu. Porque aí a mãe da Franciele disse. Ela não inventa nada. Ela não inventa nada. Ela só fala dos fatos. Ela só fala o que está acontecendo. E é isso, minha gente. E é isso. Aqui não tem esse negócio de invenção, não. Falar em invenção, né? Tem gente aí que está sem conteúdo. Aí veio com conteúdo da filha da Vânia do Salgado. Que tinha chifrado o marido. Meu Deus. Olha. Está com falta de conteúdo. Rapaz do céu. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Olha que esse negócio de repetir vídeo aí, viu? Está dando bronca. O YouTube está aí na... Graças a Deus. Dedé Nascimento, parabéns. Voltou a monetização. A Dedé Nascimento tinha perdido a monetização. Porque o YouTube entendeu que ela estava repetindo vídeos. Cuidado com esse negócio de repetir vídeos. Cuidado. Cuidado. Cuidado de não botar a latinha aqui, ó. Para todo mundo ver. Porque o YouTube quer ver a latinha da pessoa. Tem que ser assim. Mexer de branquinha. Coisa mais... Isso aí. Oh, meu Deus do céu. Gente. Daí fui lá no Nael. Ontem, o Nael Colatino fez a mudança dele. Trouxe os móveis velhos lá para a casa do sítio. Tirou a... Trouxe os móveis da casa da cidade para a casa do sítio, né? Um guarda-roupa maravilhoso. Mas eles não querem aquele... Eles querem um guarda-roupa novo. Aí, gente... É, o sofá também é um sofá velho. Um sofá velho. Nós temos que comprar um sofá novo. É, está faltando o rack. Gente, está faltando o rack. A televisão... Ai, seria muito bom uma televisão de 70 polegadas. Vão só anotando aí, né? Lá pelas tantas, a Patrícia já disse. Ai, está faltando a mesa da cozinha. Gente, eles querem ganhar tudo. Quer dizer, já ganharam casa, porque aquela casa não foi feita com dinheiro deles. Nem aqui, nem na China. Eles já ganharam muita coisa. Olha, eu só digo que o seu Arnaldo comprou no cartão dele a geladeira. Mas eu tenho certeza que por trás tem alguém que vai pagar essas prestações. Eu tenho certeza. Porque ali não prega prego sem estopa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, né? Porque em vez de terem comprado uma moto nova, por que não compraram o que estava faltando para dentro de casa? Mas não, tem que ser os bois otários, né? Os bois otários, né? Aí, quando a gente chama, assim, gente que tem muita pena de quem... Minha gente. Olha só, o cara não trabalha. Ela é um zero à esquerda. Ela ganhou um airfryer. Não vai saber usar. Não sabe nem como usar. Tem muita coisa ali que ela não sabe usar. Ela ganhou, ganhou o escorredor de prato, de madeirinha. Aqueles cruzadinhos. Não sabia se era prateleira. Gente, com aquela ali... Olha, me caíram os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, né? A única coisa que ela sabe para que serve é aqueles lençol de cama que ela ganha. Guardanapo, toalha de prato e por aí vai. Pano, os panos. Os panos que ela ganha, daí ela sabe. Mas eletrodoméstico... Ah, 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 ah. Minha nossa, agora. Aff, Maria. Então, para vocês que são gados lá de Nael Colatino e Patrícia, porque a Patrícia, coitada, é um zero à esquerda, o Nael é um baita de um espertalhão. Aprendeu com papis, o poderoso, né? Agora está dizendo que o que precisa, o que estão precisando. Gente, não esqueça, gado de Nael Colatino e Patrícia e Adjacências, né? Arnaldo. Eles estão precisando de um roupeiro novo. Aquele roupeiro está maravilhoso. Ele que está lá. Não, mas eles querem um novo. Estão precisando do rack. Eles querem uma TV de 70 polegadas, porque é maravilhoso, para assistir filmes. Assistir filmes, né? Ah, e a mesa com seis cadeiras lá para a cozinha. É isso que eles estão precisando. Vocês aí que estão presenteando, que estão montando a casa, que deram a casa, tem que dar mobília também. Não é isso? Aí, final de semana, ele bota aquele paredão naquela camionete dele, né? A pessoa desempregada vive com um salariozinho do YouTube, porque não é lá grandes coisas, mas tem moto nova, tem aquela camionete, paredão. Vá pensando. É isso aí. E você que está dando tudo isso, você também tem? É isso aí, minha gente. Né? É bem assim. Então tá, minha gente. Por agora é só. Mais tarde tem mais. Gostaram? É. Maridão diz que não era para me rapar. Não rapé, Maduzinha. É obediente. Tá bom? Beijo. Ah, quero mandar um abraço para minha amiga Eliette Comentarista, que está de parabéns hoje, está de aniversário. Eliette, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê bastante inteligência. Continue essa pessoa humilde. Não deixe que números de inscritos subam para a sua cabeça e você se ache a última bolacha do pacote aqui na plataforma. Porque tem gente que aumenta um pouquinho os inscritos, já acha que é o soberano, a soberana. E é isso aí. E, gente, eu sou humilde, né? É isso aí. Eu sou assim. Tem muita gente que... Olha, vou falar de novo. É ignorante, é burra, é atrevida, é espalhafatosa. Nós me escuinamos de tudo. E eu adoro. Eu adoro. Quanto mais me escuinamos, mais eu gosto. Mais eu gosto. Tá bom, minha gente? Fui. Beijo. Eliette, beijo no seu coração. Gente, vamos aí dar os parabéns para Eliette, comentarista. Cheiro, minha linda.